Música Não, tem, então tem Éder e tem duas mais pessoas Para ficar num taxi mais feliz É, mas vamos lá Ficou aqui engramando? Sim, por favor Eu não sei se eu vou sentar Eu talvez vou ficar aqui A próxima É a Uza! Sabe o que é isso, pessoal? Tua som, peraço Cinco! Oi! Foi isso Obrigado. Nossa. É tão brasileiro esse negócio de ser caloroso, né? Eu acho maravilhoso. Esse é o nosso táxi que a gente vai dar um receio agora. Mas é claro que o Carnaval... A gente preparou algumas coisinhas aqui pra vocês se prepararem. Essa vai ser... Pode escolher também se quiser, viu? Esse é pra você terminar comigo, tá? Tá ótimo. Fiquem à vontade também pra você beber lá. Esse aqui. Nossa. Não, não. Não. Não? Esse pode poder. Não, não. Não, não. Não, não. Tem um cabrinho. Tem um cabeção. 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 Bom dia! Conte! Peraí! Cadê o professor do brasileiro? Yes! Muito bom! Muito bom! Vamos tirar tudo, né? A gente precisa de um clima. Esse nozinho, um clima, um velho lá. Os tempos! Por favor, podem se dividir. Muito lindo! Para ir para a nossa corrida. Isso, pode ver! Já está indo para a mão, né? Pode ser, gente? Isso, pode ser! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Deixa eu ver! Tá ótimo! Tá ótimo! Bom, acho que agora vocês estão realmente preparados para o Carnaval. Lembrando assim, ó... Responda com sinceridade, né? Muito bem! Uma coisa que eu acho que é tensa, assim, um pouquinho, mas não é uma corrida. É só... É, as partes que eu gosto. Bom, vejo vocês em breve... Porto! Peer ouro! Peer ouro comigo! Peer ouro aqui? Grãul! É muito bom para o exterior, porque não está limpo no topo, porque não está limpo. É muito maior. É muito maior. Mesmo com a pele, ele precisa ir para baixo. E ele é mais mais pesado na frente. E outra coisa que pode fazer é puxar os braços. Sim, vai! Segura! Estudou em escola particular? 3, 2, 1, vai! Outra 5! Se vocês tivessem condições, gostaria de ir embora fora? É! 3, 2, 1, vamos para cima! 3, 2, 1, vamos para cima! Nossa, eu estou gostando desse grupo, e agora ela pode marchar com o fim! Vamos para o 3, 7! Você acha que as pessoas devem realmente fazer justiça com as suas próprias mãos? Vai! 1, 2, 1, olha pra ser de oportunidade que você tem do seu lado! E vai marchar com o fim! Bora! Número 2! Não! Número 1! Número 1! Número 2! Número 2! A festa acabou, circulando! Bora, bora, bora! Você! Mão no capu! Mão no capu! Pera aí o quê? Mão no capu! -, Posso saber o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que é o carnaval? Carnaval? Junho? Carnaval? Temporário, meu amigo. Temporário. Não sou seu amigo. De filagrado. Você me conhece? Não. Não sei falar as palavras. Viciado. Viciado. Carnaval. Viciado. E vocês? Carnaval. Hã? Temporário. Carnaval. Temporário. E pela Copa do Mundo, vocês vão decorando o carnaval temporário. Copa do Jé. Copa do Mundo. Pois é. Carnaval é outro. Também. A gente pode fazer o carnaval na Copa. O que falou pra vocês, Porto? Porto, eu tinha brasileiro. Ah, você é brasileiro. Eu também. Você também é brasileiro? Eu. Você também é brasileiro? Rápido. Mão na parede. Mão na parede. Mão na parede. Mão na parede. Documento. Tá. Documento aí. Aonde? A calcinha. Gira aqui. Não. Não. Não tem um documento. Eu quero ver o documento que é aqui. Cadê seu documento? Tá. Cadê seu documento? O que é seu documento? Seu documento de identidade, senhora. Está aqui. Está aqui. Enfia a mão na calcinha e tira o documento pra eu ver. Tá. Isso aqui não é teatro, não. Pelo que é isso. Você está com seu documento aí? Não. Está na sua mala, ó. Circulando pelo carnaval sem documento. Nesse documento lá, não. É, realmente, gente. Você está com seu documento aí? Também não. E tu, né, sem documento. É isso. Carnaval em junho, em plena copa, sem documento. O Brasil vai pra gente falando assim, de táxi. Engraçadinho, você, hein? Ai, meu Deus. Eu não faço que eu tenho orgulho. Por que, gente? Você tem orgulho de ser brasileira? Eu, gente. Por quê? Porque somos felizes. Eu acho que é muito tudo, sim. É o povo. Meu povo, poxa. O que você faz pelo seu povo? Ele anda comigo. Eu estou passando energia boa. Então, você anda aí pelo Brasil passando energia boa para as pessoas e tem orgulho disso? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Por quê? Porque eu trabalho pelo meu povo, eu trabalho pelo meu povo. Trabalha com o quê? Cultura. 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 Que cultura? É... Que cultura? O que é cultura? Você não conhece cultura. Eu não posso conversar com guarda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não posso conversar com guarda. Não pode conversar com guarda e trabalha com cultura. Cultura. Guarda. Engraçadinho. Eu quero ver se são da feira. Sabe cantar o bem nacional? Não. Sabe? Primeira estrofe. Mas tu tem um pedaço. Só a primeira estrofe. É... Trabalha com cultura. Viciada em chamar desconhecido de amigo. Não anda no documento. Na calcinha. Põe a identidade na calcinha. E só sabe a primeira estrofe. Do mundo nacional. A gente está fodido mesmo. Desengosta a parede. Tira essa mão da frente. Tira essa mão. Desclusa. Postura de indigno nacional. Não é brasileiro? Não tem um clube de ser brasileiro? Isso. Passa energia positiva aí. Não é com as duas mãos assim não. Qual que é a mão que põe? Tem mão esquerda? Tem mão direita? Não. Tem mão não. Seu coração está longe, professor? É para baixo. Qual é a mão do coração? Qual é a mão para baixo? Qual é a mão para baixo? Eu vou cantar o indigno nacional assim para cá? Au. Au. É para baixo. Do índio. O que? É para baixo. Conseguimos contestar com abraços fortes Em meu cérebro, olha a liberdade Desafio nosso peito na própria mão Não está sabendo não, não é? Bote bom! Monha! Sujeita, acorda do meu! Não tem orgulho? Ogulhíssimo! Vocês são brasileiros? É! Vocês estão com muita cara de gringo O que veio aqui é esculhambar no país Aqui é Minas Minas Não é daqui Você não é daqui não? Não, você é de gringo Eu sou de São Paulo A gente vê esse idade aqui Ó, que isso Tô perdendo a paciência com o nosso Calma Vamos voltar para o táxi Vamos para o táxi? Que táxi, o quê? Vocês não provaram que vocês são brasileiros ainda não? Ah, meu irmão Pelo amor de Deus Quero ver se tem samba no pé Ih! Ai, né? Quero ver se tem samba no pé Eu tenho uma samba no pé Eu tenho uma samba no pé Eu não posso samba no pé Me vê a samba no pé É... Ai, ai, o pessoal tá chamando lá Que legal, gente Passaram mesmo no pé Passaram mesmo no pé Eu sou um homem Passaram mesmo no pé Eu sou um homem Olha é... Essa samba no pé Essa samba no pé Não, eu não tô com o seu corpo, não posso. Simbada pra isso, simbada pra você. Simbada pra você, de repente. E aí, falta de... Não, eu não posso. Não pode. Machuquei alguém. Não é? Calma aí que ele aparece. Está desmontrado aí, tá? Calma a gente que tá à vontade. Pra você... Que que é minha? Tá lá, ó. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. O que eu quero dizer é que vocês vão participar de um monte de nós. e vocês vão participar de um monte de nós. E que vocês vão participar de um monte de nós. E eles vão participar de nós. A nossa relação foi um pouco intensa Vocês não vão achar lá que tem, vocês estão acostumados com essas coisas Mas enfim, lembrem que é só um workshop Tá, tudo isso, zero barro Bom voyage, até daqui a pouco Boa, beleza Tá bom, até daqui a pouco Descubar o porra Descubar o porra Descubar o porra Descubar o porra Desce mocinha Descubar o porra Desce Olha pra baixo Desperdendo em nada Descubar o porra Descubar o porra Desce Abaixo, arrem a perna, moça Dezesseis Olha pra baixo Vai para a parede Vime de ano Segue pra parede Mão na parede, abre a pé Abre a pé Abre a parede Abre a pé não, assim Abre a pé De frente Mãos para baixo, olhando ali De frente, daqui Com as mãos para baixo Porra de documento Documento, porra Documento Ah, não tem documento Esse mulão de gente tem no táxi sem documento Ah, é? Não, não, cala a boca Perguntei nada ainda Quando O líder está falar para você Falar, você fala, enquanto não, cala a boca Prazer No carnaval No mundo Eu não te dei autoridade Para falar Eu não te dei autoridade Para falar Mulher é tudo assim, né? Mulher a gente olha E parece Não, sou polícia Tá me olhando assim, não tá gostando Falar, quem sabe? Não Então cala a boca O hino nacional Canta o hino nacional Como que você começa o hino nacional? Ah, é da pra frente O hino nacional Canta ali igual a homem Ouviram Ipiranga As margens flácidas A boca Continua a ouvir No hino nacional Povo perturbado E returbante Você tem cara Que cheira Meu Deus É Que cor Falta Cheio de graça Você é piada Eu não estou com graça Eu vou descer Você tem cara Não, cala a boca Estou falando certo Cala a boca Cala a boca Fica quieto Continua Sem coreografia Caralho Sem coreografia Caralho Continua Que ela está cantando O que que ela está cantando O que que ela está cantando Caralho O que que eu pedi Para essa menina cantar Porra A canção Quando você nasceu E sua mãe dispôs para ninar Caralho Canta a porra Do hino Da onde que ela parou Da onde você parou Do hino Você não é brasileiro Não Você está jamaica Você é jamaicã Você não é cala a boca Você não é brasileiro Você não está com cara de dança Não Você não está com cara de dança Canto o hino Então Você está me achando Com cara de otário Olha para mim Não preciso de fazer gestos Você está me achando Com cara de otário Você acha que eu estou te plantando Para ficar de otário Para ficar de dança 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 Você sentiu? Olha para mim Quando você falar Para o bom homem Olha no meu olho Você está me achando Com cara de otário Samba 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 Boa lá Samba Foda Samba Todo mundo Não para não Você também está na parede Samba 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 Faz o que eles estão fazendo Porra Samba 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 Eu vou cantar Eu vou cantar Pessoas aqui é o que eu estou em moda Calma, eu vou continuar Porque tá muito bom Fica quieta Fica cheira Você cheira Não Cheira 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 Samba Cheira Eu sei que você cheira Isso Cheira Eu vou cantar em um pedaço Bota a mão no joelho Dá uma agachadinha Continua Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Ali pra mim tudo Você mostra o brasileiro Bota a mão no joelho O que você faz com esses países? O que você faz com esses países? E você? O que você contribui no país? Bom Conta a sua brasileira Bola? Temos essa viável, não é? Brasil viável Tudo bem bom. Brasil, viável, ouro. Cheira. Brasileiro, cheira. Assumido, viável. O que você insere? O que você insere? Bolsa Família. Bolsa Família. Você tem esse tamanho assim, desse tênis desamarrado aí. Pivete. 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 Você tá numa... Você não tá numa vez. Cala a boca. Esse é o táxi. Como foi esse momento do carnaval? Foi interessante. Foi... Assim, eu achei que o público que tava filmado não era tão animado. Isso eu achei engraçado. E a história da... Do cinza e do não é bem um jogo interessante. É porque o astral muda muito chato, né? Esse astral a gente sabe. É chato mesmo de mentira. Pessoal. Mas é terrível, né? Uma coisa que... Eu não conseguiria nem pensar em fazer nada com isso. Eu acho isso tão escroto. Uma situação que nem na arte eu acho legal. Marco, o Paulo, o Bolsa. הנbia. Isso. É. Isso. Fixa. Isso. Música Muito tempo, tipo meia hora, né? Gente, uma coisa que super funciona é esse negócio mesmo. Poderia ter usado isso, o protocolo de memória na hora, mas é questão da cor. A atenção de você tocar no assunto de polícia do seu país. A menina encheu o olho da água, ela falou, nossa, o que é isso? Polícia do meu país, ela amei isso. Ele falou da boca pra mim, né? Não, cara essas coisas do brasileiro que dói, sabe? Quando você terminou. Eu não sou um barulho. Sem barulho. Stream kaka,001. Então, também está downloading a software que nósодно. Obrigado.